Vamos lá para a nossa aula, então, um mini curso aqui para fazer o sampler dos midis aqui. Então é o seguinte, eu já vou clicar aqui no botão do meu Nuendo, enquanto ele vai abrindo eu já vou te dar algumas orientações aqui. É o seguinte, quando você instalar o Nuendo, normalmente ele pede um teste lá, tá? É bom você fazer esse teste porque ele escolhe as janelas que estão livres lá, tudo certinho, tá? Outra coisa também é que quando você instalar o Hypersonic 2, no caso que é o que eu uso, você vai, normalmente por padrão ele vai te dar esse endereço aqui, ó, ser arquivos de programa, Steinberg, VST, plugins. Daí ele coloca na pasta Hypersonic lá. É interessante esse tipo de caminho, embora eu já instalei o Hypersonic em outras pastas e deu certo também, tá? Então talvez não seja tão rígido isso aí. Mas por padrão seria aquilo. É importante o caminho porque você vai ter que usar uma janela F11 que eu vou te explicar aqui. Tá, a gente abriu o programa aqui. Então tem duas formas que a gente pode pegar o MIDI. Eu fiz o download do MIDI aqui de tema de filme. Então eu posso vir aqui em Import, tá? Daí tem MIDI File. Eu vou lá em Desktop. Tem aqui o meu MovieThames aqui, ó. Eu clico nele. Clico. Escolho uma pasta. Eu vou salvar uma pasta que eu sempre gravo aqui. Ok. Ele já tá abrindo, ele abre todos os arquivos aqui, ó. Ele já tá separado em faixas, ó, né? Só que daí você tem que entender uma coisa. Só que antes de você entender isso, eu vou te passar a outra forma que você pode fazer também. Deixa eu fechar aqui. Você pode vir aqui, ó. Criar um New Project aqui, né? Empty. Ok. Daí você coloca na pasta que você achar que deve. Daí você vai lá na área de trabalho e arrasta o seu MIDI. Eu tava com o meu MIDI na área de trabalho. Arrasta aqui, ó. Diretamente aqui. Ele também abre, tá? Ele vai abrir. Então são essas duas formas que você tem pra poder abrir o MIDI. Agora, a primeira coisa que você vai ter que fazer é você apertar o botão F11, tá? Deixa eu apertar o F11. Ele vai abrir essa janela, VST Instruments. Quando ele abre essa janela, VST Instruments, você tem que vir aqui, ó. E aí vão aparecer todos os plugins que estão naquela pasta que eu falei lá no início, tá? O C, arquivos de programas, a Stenberg lá, né? Então, ó. O Hypersonic já tá aqui. Eu venho aqui nessa setinha e aperto em Hypersonic. Ele vai abrir essa janela aqui, que é a janela do Hypersonic. Você pode fechar ela por enquanto. Depois eu vou falar mais um pouco sobre ela. Fechei lá. Tá? Deixa eu fechar essa janela aqui também do F11. O que eu faço? Eu vou ter que vir faixa por faixa, tá? Então, eu vou vir nesse vocal aqui, ó. Você aperte, você clica na janela. Essa janelinha aqui vai ser imediatamente tudo relacionado a essa janela que você clicou, tá? Você vê aqui nessa aqui, vai ser a janela dessa aqui. Você vê nessa janela, essa janela. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa. Você precisa deixar aqui esse All Mid Inputs. Daí você vem nesse Alt aqui, ó. Você vai clicar nele e escolher Hypersonic, tá? Então, o que você faz depois disso? Eu tô aqui no vocal. Então, normalmente o MIDI vem especificando cada instrumento, não é? Então, o vocal, o que eu vou fazer? Eu chego aqui, ó. E uma coisa importante. Você vê que canal que você tá. Eu comecei do Channel 2 aqui. Canal 2. É importante você ver que canal que tá, porque antes eu tava dando uns erros. É que eu tinha colocado todos os arquivos nesse mesmo canal. Mas, automaticamente, quando você abre o MIDI, é pra ele fazer cada um desses aqui, ó. Cada um desses canais, voz e piano e tal, em um canal aqui. Vai ser o canal 2, canal 3. Então, no voz aqui, a gente tá no canal 2. Se eu clicar aqui em Slow, Strings, aqui, ó. Ele vai tá no canal 3. Se eu clicar no Acoustic Piano, tá no canal 4. E assim por diante. Então, vamos lá de novo pro vocal. Daí, o que eu faço? Eu chego nesse Select Patch aqui, ó. Eu vou chegar nesse Select Patch, clico. Eu venho nesse Filter. Porque, ó. Aqui vão tá todos os instrumentos do Hypersonic. Eu venho no Filter e já escolho o vocal. Vou digitar a vocal aqui, ó. Então, eu dou um Enter. Ele já aparece todos os vocais que tem aqui, ó. Então, eu posso escolher. Deixa eu tentar esse Digital Core aqui, ó. Cliquei. Então, a partir desse momento, ó. Deixa eu dar um Solo aqui no vocal. Já explico esse negócio de Solo. Dei um Solo no vocal aqui. Vamos ver como é esse Digital Chore. Ó. Ó, é isso aqui. É, gostei desse. Mas eu poderia escolher, por exemplo, ó. Cheguei aqui, ó. Clico de novo lá no lugar dos bancos lá. E eu posso escolher, sei lá, esse Heaven Core aqui, ó. Cliquei. Dei, eu vou lá no... Tá no Solo aqui no vocal. Já explico isso. É, do... Do Play. Ó. É, eu gostei. Embora ele tenha bastante efeito. Deixa eu tentar um sem efeitos aqui, vai. A maioria deles vão ter efeitos. Deixa eu chegar no Heaven Chords. Deixa eu ver se você acha algum legal. Vocaliche? Não sei qual que é esse, mas vamos escolher. Deixa eu dar o Play. Ele não apareceu. Às vezes acontece de não aparecer, porque dependendo da faixa que se encontra aqui, ó. Porque se você clica aqui, ó. Você vê em que posição do piano estão cada uma das notas, tá? Mas isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Mas às vezes acontece de não estar numa região do piano que aquele banco lá de midi reconhece. Tá? Então se caso você escolher... Por exemplo, eu escolhi esse vocaliche. Não deu. Eu vou escolher lá de novo um... Aquele primeiro lá. É, Space... Não, eu escolhi esse Heaven Chords. Eu vou clicar. Esse já aparece. Então, se acontecer de você escolher um banco aqui, ó. Eu tô no Heaven Chords e deu certo. E não der certo é porque às vezes a região do piano não dá certo. Inclusive nesse exemplo aqui você vai ver que vai ter um tímpano lá, que se a gente mudar a região dele dá certo. Tá tudo bem. Então... Acho que você já entendeu como é que é pra mexer em cada um dos arquivos aí, né? Em relação a esse solo aqui, ó. Quando você quer ouvir só a faixa que você tá usando, você aperta esse S. Ó, vou desativar. Quando tá assim, você vai ouvir todo o conjunto. Né? Aqui tá com som de midi. Fica bem esquisitinho ainda, né? Então, se você quiser ouvir só a faixa, é só clicar no solo dessa faixa. Se você quiser mutar alguma faixa, é só ouvir no M aqui, ó. Aí não aparece mais aquela. Não aparece o chord lá. Né? Beleza. Deixa eu ver aqui no meu roteiro o que é pra falar mais. Ah tá, outra coisa interessante de falar agora é que normalmente, ó, eu tô aqui, continuamos aqui no vocal. Normalmente, é quando tá off no volume aqui, porque a gente tem volume e tem o pan aqui, né? Normalmente vem off nos dois, volume e pan. Esse off significa que tá no volume máximo do midi já, tá? Mas se você quiser diminuir ele, você clica aqui e você vai, tipo, ó, 70% lá, ó, 84%, tá? Esse pan, ele tá no off, que significa que tá centralizado. Se você quiser colocar no direito ou esquerdo, você clica e vai, ó, ou mais pra direita ou mais pra esquerda do estéreo da música, tá? Você quer deixar o vocal só na direita? Deixa só na direita. Se quiser deixar só na esquerda, se quiser deixar centralizado, tá? Ou se não, você escolhe o zero lá, ou o off, né? Depende do que você quer, tá no center lá. Ok. Isso aqui era importante falar. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. Escolher o banco normalmente com o nome que vem no midi pra ficar mais harmônico, né? Então, por exemplo, vamos aqui pro outro canal. A gente tava no vocal. Vim pra esse canal aqui, Slow Strings. Tá, Slow Strings. Vou ali, você precisa de novo fazer isso aqui, ó. Vim lá, deixa no All Midi Inputs. Nesse Alt, sempre colocar Hypersonic, tá? Isso é uma coisa importante. Você vê que ele tá em outro canal, importante também. O vocal era, ó, o vocal era 2, o canal. Esse Slow Strings tá no 3. Importante estar diferente, tá? Então, o que você faz? Vai lá no Select Patch, vou escolher o String, já que é Slow Strings. Então, eu venho aqui, nesse Filter, e digito String. Ó lá, eu dei um Enter, apareceu todas as opções de String que eu tenho. Vou escolher o Piano mais String. Ó, agora eu vou dar um solo no vocal e no String só pra ver como fica a harmonia. Vou dar um Play aqui, ou você dá o Play aqui, ou aperta a barra de espaço, tá? Ó. É, eu gostei. Stop. Beleza. Então, eu vou manter esse. Vai ser o Slash String. Outra coisa interessante também, deixa eu ver se é hora de falar disso. Pera aí. Ah, tá. É hora de falar disso sim. Se você quiser fazer ajustes em cada um dos seus instrumentos, você precisa vir aqui, ó. Nesse Edit e ver se tem instrumentos aqui, tá? Você vai clicar nele e vai aparecer isso aqui, ó. A janela que apareceu no início lá, tá? Deixa eu arrastar essa barra aqui, do Play. É, então o que que acontece? Por exemplo, o Heaven Core, que é a primeira faixa que a gente usou. Esse Black Hole aqui, ele já tava de fábrica aqui. Esse Heaven Core, que é o Canal 2 que a gente escolheu lá, você vai ver que ele tem... Você aperta aqui, ó, pra ver como que ele é. E aqui você vai ter lá, ó. Você vai ter vários ajustes, ó. Part, Pitch, se você prefere assim, ó. Se você prefere com ele menor. Você vai ter lá, Fade Out Part. Então, vamos colocar no máximo pra ver como que é. Ó, ele deu uma sustentada. Deixa eu ver, tirando ele. Zerado. Ele já sustenta menos, né? Então, tem vários ajustes pra cada instrumento virtual que você quiser aqui nessa janela. Clica aqui pra fechar. Então, ó, toda vez que você quiser fazer ajustes finos no seu instrumento, você vem aqui nesse símbolo aqui, no canal que você tá mexendo, tá? A gente tá no canal 3 aqui, que é o relacionado ao Slow Stream. Tá, e vamos continuar. Agora eu vim pro canal 4. Deixa eu tirar esse solo pra deixar tudo funcionando. Tá no 4, tá um acústico piano lá, tá? Então, ó, imediatamente quando você clica na janela, essa janelinha aqui do lado esquerdo, ela vai ser relativa a esse canal que você tá fazendo. Ó, o acústico piano, ele não começa lá de cara. Então, deixa eu... Deixa eu vir na barra aqui, ó. Nessa barra aqui, dá pra ir lá pra frente. Então, ó, o acústico piano aparece aqui, ó. Deixa eu dar um solo nele. Deixa eu ver. E daí eu vou escolher agora o banco que a gente... Ó, o banco tá lá no canal 4. Ao midi inputs, alt tem que ser hypersonic. De fábrica ele vem com outra coisa lá, você viu, né? Aí eu venho no select pack pra procurar o instrumento que eu quero. Então eu vou colocar aqui piano. Dou um enter. Vai aparecer todas as opções de piano que tem o hypersonic. Eu vou escolher esse natural grand piano aqui que eu gosto. Então, deixa eu dar um play aqui pra ver como que é o som. Muito bom, ó. Não tem tanto efeito. Mas você pode escolher outros. Então eu venho aqui, por exemplo, o natural grand piano aqui. Escolha esse vintage electric piano. Então agora eu dou o play. Ó, ó uns que som legal. Né? Então eu vou escolher esse banco. Então você viu que dá pra escolher vários itens lá. Eu gostei desse piano aqui. Mas eu vou deixar o grand piano mesmo. Deixa eu voltar lá no grand piano. Então tá no vintage electric. Eu vou lá no natural grand piano. Cliquei duas vezes. Prefiro esse. Então, beleza. Esse tá pronto. Deixa eu tirar o solo aqui. Eu coloco o solo só pra ouvir ele sozinho, né? Acho que você entendeu. Venho pro outro aqui. Tem esse pizzicato aqui, né? Que é o violino tocado com os dedos. Então, ó. Vamos lá no canal dele. Já que eu cliquei na janela dele. Ah, essa janela já é referente a ele. Então eu deixo lá. Tá na all mid inputs. Tá certo. Venho nesse alt. Ao invés de deixar esse synth software, que é o de fábrica, eu clico e venho no hypersonic. Você vê que tá no canal 5. É um canal diferente. Select patch. Vou procurar um pizzicato. Eu digito aqui no filter aqui, ó. Deixa eu clicar nele. Pizzicato. Ganho o enter. Ó, apareceu dois pizzicatos. Vamos nesse primeiro aqui, ó. Dois cliques. Tá, ó o som dele. Vou dar uma barra de espaço aqui. Ou play, né? Deixa eu pôr o sol. Ó, esse é o pizzicato. Já gostei dele. Vou deixar ele. Mas eu poderia escolher outro. Deixa eu dar um pause aqui na barra. Barra de espaço, tá? É, tirei o solo. Eu poderia escolher o de baixo. Então deixa eu ver aqui, ó. Tem brass, pizzicato e string. Vamos clicar nele duas vezes. Vamos ver. Coloquei o solo pra ver como que ele é. Ah, não mudou tanto assim. Poderia ser esse mesmo. Deixa ele, então. Ficou bom também. Deixa eu tirar o sol. Vem pra outra janela. Timpane. Esse timpane tem uma coisa interessante. Ó, vamos lá na janela dele colocar... Então é homem de putz. Vamos colocar lá hypersônico. Nesse out sempre colocar hypersônico. Senão não dá certo. É, select patch. Deixa eu procurar um timpane. Timpane. Ó, tem big timpane e médio timpane. Vamos escolher esse big timpane. Tá. Esse aqui aconteceu uma coisa quando eu fui fazer. Foi interessante pra te falar. Por exemplo, deixa eu dar o solo. Vou ver qual que é o som. Não saiu o som. Você viu coisa engraçada? Deixa eu colocar aqui. Mas o que que acontece? Agora eu vou te explicar. Isso aqui é uma coisa mais avançada, mas vale a pena explicar, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar na janela dele, que dois cliques aqui, ó, nessa região, vai abrir a janela. Você vai perceber se você tocar no piano nessa região, onde tá churado aqui, ó. Porque é o seguinte, onde tá o símbolo de onde tá marcado o timpano? Alguém escreveu o timpano aqui. Se você tocar a tecla, não tá saindo o som. Daí eu vou subindo as teclas, opa, só começa, nesse banco só começa aqui. O que que eu tenho que fazer? Se eu quiser esse timpano na música inteira, eu vou ter que, eu vou ter que apertar o botão, o botão direito aqui do mouse. Vai aparecer esse monte de opções aqui. Eu venho no Object Selection, daí eu vou clicar com o botão esquerdo e ir até o final da faixa. Vou até o final da faixa pra fazer uma coisa que eu preciso fazer aqui. Ó, eu nem vou até o final da faixa, eu fui até aqui, até a metade, porque senão vai demorar. A gente perde tempo de explicação aqui. Deixa eu maximizar aqui na janela pra aparecer isso aqui, ó. Daí eu vou lá pro começo. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei que o som do MIDI só começa aqui, ó. Então se caso você escolher o MIDI e não aparecer o som, abre essa janela que eu abri aqui e vem ver se por acaso não tá escrito numa região que não tem som no MIDI, ó. Que é essa aqui do piano que eu tô tentando tocar e não sai. A gente toca com o ponteiro do mouse. Mas como eu levei o mouse aqui e apareceu, ó. Então o que que eu faço? Eu já selecionei aquela região. Eu clico com o botão esquerdo do mouse e levo lá pra cima. Ó, levei pra uma região onde tem som. Fechei essa janela. Fechei a janela de baixo, tá? Se eu fechasse a de cima aqui eu vou fechar o programa. Tá, então o que que acontece agora? O timpano não tava tendo som. Vou dar um play aqui, ó. Ele tá no solo. Ó, agora tem. Porque quem escreveu não levou em consideração que alguns bancos de MIDI não dá pra naquela região tocar, tá? Espero que você tenha entendido isso. Mas isso é mais avançado. Vamos deixar pra lá por enquanto. Se você quiser mais explicações, depois eu te dou. Então eu tiro do solo. Vamos pra mais um aqui. PoliSynth. Então eu vim pra esse canal. Novamente, ó. Verifica que seu canal é outro. É o 7. All mid inputs. No in tá certo. No alt tem que clicar e vir no hypersonic. Aí eu vou no Select Peps. Como ela tá pedindo um synth. Sintetizador, né? Deixa eu escrever synth aqui. Synth. É com S, Y, N, T e H. Ó, apareceu vários synths aqui. Tem esses synths do Will. Vamos ver como que é isso. Nunca usei. Elétrico e piano. Porque tem synth em várias coisas. Em pianos, em bass. Vamos escolher esse piano. Synth, Will, Whirl. Nunca vi. Clica duas vezes. Deixa eu dar um solo pra ver como que é o som dele. Vamos lá. Deixa eu colocar onde ele começa aqui, né? Que é no desenho aqui. É bem interessante. Você vai perceber uma coisa. Alguns bancos podem estar muito altos em relação ao todo, tá? Então o que a gente faz nesse caso? A gente tem que vir lá, ó, onde tá aqui. Ao invés de deixar off, porque o off é o volume máximo aqui no volume. Clico e venho aqui no 68%, por exemplo, tá? Deixa eu ver como ficou. Ó, já ficou um som um pouco menor. Deixa eu tirar o solo dele e ver como tá ficando, tá? Vamos ver o... É, então. Tá ficando bem legal. Ó, agora o que vai ter além disso, vamos sei lá, orquestral, wind chime. Pra você ver, porque assim, esse wind chime não começa no início da música aqui, né? Como você tá vendo, ó. Deixa eu clicar no banco dele. Se você quiser ver onde ele começa, é só você vir nessa barra aqui. Só que a janela, essa janela precisa estar maximizada, tá? Se ela estiver assim, não aparece a barra de enrolamento. Até apareceu, mas às vezes não aparece, ó. Deixa eu clicar pra maximizar. Você vem aqui, ó, e vai pra ver onde começa esse... Deixa eu ver onde ele tá aqui. Wind, wind chime aqui, ó. É nesse canal 11 aqui. Você vai vir aqui, ó, e vai ver onde ele começa, no canal 11. Deixa eu ver então, wind chime. Ah, ele só tem no começo. Só tem aqui, ó. Se caso ele estiver lá mais pra frente, você com a barra de enrolagem, você acharia ele lá pra frente. Mas uma coisa importante é que se caso não aparecer som, na hora que você escolher o banco... Vou dar um só, escolha o banco aqui. Daquele processo todo lá, né? Não aparecer som, tenta abrir a janela e levar isso aqui ou pra cima ou pra baixo, tá? Que vai aparecer som. Porque depende dessas teclas aqui pra aparecer som. Depende do que o cara criou, né? Pra aparecer som. Deixa eu fechar aqui. Tá, deixa eu ver o que mais eu preciso falar. Eu acho que eu já te expliquei o processo. Tem muitos canais dessa música. A maioria que você pegar de mídia, acho que não vão ter tantos canais assim. Mas... Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra te explicar. Já falei sobre alterar. Ah tá, eu tenho que te explicar o volume geral. Antes de você salvar esse arquivo, você viu que eu deixei suando tudo, né? Não tem nada em solo aqui, nem em mute. Então eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu colocar o clique aqui que faz a música começar onde você quiser, né? Essa barra aqui. Eu vou começar daqui que tem vários instrumentos já. Então, ó. Põe pra tocar. Ó, você vai perceber. Aqui tem os sinais clipados. Tá em vermelho. Não pode estar em vermelho antes de você salvar, tá? Deixa eu tirar aqui. Porque normalmente a gente maximiza o som da música é na masterização, né? Então, normalmente quando você salva, se você for masterizar, é bom deixar que as ondas não cheguem muito no vermelho aqui não, tá? Mas se você quiser ajustar o volume, você clica nessa seta aqui e ou você abaixa ou você sobe. Ó, só que aqui eu subi demais, clipou. Deixa eu clicar de novo, ó. Deu outro, diminui. Como eu masterizo minhas músicas, eu sempre deixo um espaço antes de clipar aqui, tá? Antes de ficar vermelho lá, tá? Agora uma coisa importante pra gente fechar e exportar essa faixa aqui. Espero que você esteja entendendo, mas qualquer dúvida é só me falar também. Tá. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Não é normal que já fique selecionado aqui, tá? Normalmente, isso vai estar assim. Deixa eu até te explicar como normalmente fica. Eu não sei nem porque que abriu assim. Mas normalmente você vai encontrar isso assim, ó. Então você nem consegue ver. Essa barra de rolagem azul aqui, é o que eu tô falando. Pra você salvar isso aqui, essa faixa, exportar ela como áudio, você precisa vir aqui, clicar, ó, né? E deixar uma faixa azul. Se caso você clicar de começo e inverter, vai ficar vermelho. Não é essa faixa que a gente quer, não. A gente quer essa faixa azul aqui, ó. Você vai ter que colocar na extensão inteira da música, ó. Arrastei lá pro... Cliquei e arrastei, né? Até o fim dela aqui, ó. Deixa eu vir com a barra de rolamento aqui embaixo pra ir até lá no começo. Eu vou ajustar pra início aqui, ó. Pronto. Você precisa deixar achurada essa região azul. Você viu que é só clicar, né? Normalmente vai estar escondido aqui, tá? Eu não sei porque ela já estava aberta aqui. Mas normalmente ela vai estar escondida. Então, o que você vai fazer agora? Agora é a hora de exportar. O que você faz? Você vai transformar isso aqui em áudio. Você vem no File, tá? Você vem em Export. Você vem em Export. Você quer exportar áudio mixdown aqui, tá? Export. Áudio mixdown. Clicou. Vai aparecer isso aqui. É o lugar que você quer salvar. Vamos colocar o nome de... Vamos colocar o nome de... Vamos colocar o nome de... Coloca o Movie Tens, vai. É o tema de filme isso aqui. Você precisa deixar em Wave Files. Sempre salvo aqui em Wave. Porque foi a que me deu mais qualidade. Deixa esse PCM Uncompressed Waves. Se tiver outra opção marcada, é PCM Uncompressed Waves. Isso aqui é vazio. Canal. Estéreo Interlivet. Porque vai ter outras opções também, tá? Mas deixa esse Estéreo Interlivet. Resolution. Eu deixo sempre 32-bit float, que é uma qualidade boa. Sample Rate. Eu deixo 44.100kHz. Outputs. Easy for All. Porque esse Easy for All é o que eu uso. Que é esse programinha aqui pra não dar latência. Mas se não tiver Easy for All, vai estar o nome da sua placa aqui. Tá. Eu já escolhi o nome. Vou salvar. Vai ser ali no desktop mesmo. Você pode escolher outro lugar aqui. Tá. Save. Ele já tá... Saulando aqui, tá? Após isso, é só você clicar que você vai estar com a sua faixa em áudio lá. Gravada certinho. Deixa ele terminar de renderizar aqui. Bom. Já renderizou. Agora eu vou sair daqui. Deixa eu minimizar o arquivo. Ele já tá salvo ali, ó. Movie Time. Deixa eu abrir aqui com o meu Windows Media Player. O arquivo em áudio. Olha lá. Já tá salvo, hein? Bom, essa aula aqui, ela é uma introdução, né? Tá? Eu espero que eu tenha te ajudado. Tá bom? Um abraço. зв pc1 tradedm1 311. Hum. Tchau.